Fala galera, tudo beleza? Pessoal, mais uma semana se passou e estamos aqui para mais uma videoaula e na aula de hoje eu quero ensinar mais um ritmo, tá bom? Aqui no canal a gente já tem aula de valsa, de samba rock, de samba, de rock, de reggae, de uma parte de coisas. Hoje eu vou ensinar como tocar forró no violão. Hoje eu quero ensinar o forró raiz mesmo, sabe? O forró original, né? Só que eu quero fazer uma observação, galera. Qualquer ritmo que você quiser tocar, qualquer gênero, estilo musical que você quiser tocar, vai ter muitas variações, muita variedade. Forró é a mesma coisa, ainda mais forró que é ritmo nordestino. Mas fica aí com isso, não é que todo forró vai dar essa batida, tem forró que vai ser mais lento. A batida que eu vou ensinar para vocês é extremamente fácil porque ela é composta por quatro partes. Desce, sobe, sobe e desce. Só que antes de a gente pegar a batida aqui, os movimentos, você tem que pegar o ritmo. Quatro partes. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tenta bater junto aí em vez de ficar olhando essa cara de besta aí, vídeo, vai, vai. Mate aí, tira o teclado da mesa aí, usa o celular e vai, ó. Dois, três, quatro é mais mais rapidinho. Tem um intervalo entre um e dois. Um, dois, três, quatro. Só que aí o que você vai fazer? Primeiro você pega isso e depois você vai emendar um no outro. Vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí como que é o movimento? Desce, sobe, sobe, desce. Para subir é só com a unha do dedão. Desce, sobe, sobe, desce. E aí no ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Desce, sobe, 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 desce. Quer ver? Vamos usar alguns exemplos aqui. O primeiro é o mais top. Música... Ah, eu já parei com esse negócio de Florentina. Essa música é idiota, né, mano? Mas eu gosto. Quer ver? Se você for gospel, gospel night. Desemboca o vaso, Jesus. Echa de azete. Echa de azete. Echa de azete. Echa de azete. Liga, 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 nessa hora. Sobe, sobe, desce. Sobe, sobe, desce. Sobe, desce. Entendeu? Vou ficar fazendo um tempinho, você tenta fazer junto comigo. Forró, mais uma variação aí, o outro é o forró universitário, tá aparecendo o link aqui se você quiser aprender lá, é uma outra batida já, pra uma pegada mais falamansa, essas paradas aí. Beleza galera? Dúvidas deixe aqui nos comentários, segue as redes sociais, não esquece de deixar seu like aí, curte o vídeo, segue a gente lá no Instagram também e se você quiser fazer alguma doação pro canal tá aparecendo aqui três contas, o link do Vaquinha aqui em cima. E é isso aí galera, tamo junto e lembre-se que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou a minha vida e pode mudar a sua, não sei o que você tá passando, se você tá com depressa, se você tá com problema financeiro, não sei, mas independente disso, eu não tô falando de Jesus pra ele resolver seus problemas financeiros, eu tô falando de Jesus pra ele dar sentido à sua vida e você ter a alegria de viver mesmo em meio a problema. Ó, continuo tendo problema, continuo tendo dificuldade na minha casa, no meu trabalho, mas com Jesus Cristo é tudo diferente, galera. Se você não conhece, convide-o a entrar na sua vida, ele vai ir, vai fazer algo aí, você vai ver. Valeu galera, um grande abraço, que Deus abençoe e até semana que vem. Falou! Música Música Música